E aí, tá sentindo a energia? É hora do show. O que foi aquilo ontem, galera? Ó, eu juro que eu não tenho nada a ver com isso, viu? Vou perguntar pro meu produtor o que é que ele colocou naquela fumaça. Porque, ó, o tema era paz e guerra. Tentei levar a paz, mas acho que deu guerra. Tentei levar a paz, mas acho que deu guerra. Tentei levar a paz, mas acho que deu guerra. Tentei levar a paz.